Ah, finalmente cheguei da minha viagem. Foi uma ótima viagem e agora eu vou encontrar a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Aquele ser lindo e maravilhoso que eu amo por fubá. Chegando em casa e... Oi, gato. É... Gente, o que aconteceu aqui com essa casa? Alguém pode me explicar por que tem uma candida na pia? Alguém me explica o que está acontecendo nessa casa? Eu saí daqui um brinque e... Deu mesmo eu falar, parece que o Tasmânia passou aqui. Cadê o Cacaxu? Ih, ó, o Cacaxu está dormindo. Nossa, mano, cheiro de podre. Ó, acho que alguma coisa morreu aqui. Ou é ele, ou algum defunto morreu em algum lugar. Olha, ó, ali dormindo. Ah, eu quero um pirulito doce. Ainda se diabético fala de doce, só que me faltava. Nossa, mano, que Cacaxu tarado. Ó, o travesseiro do Cacaxi. Nossa, eu saio daqui com um trato normal e chego com um Cacaxi gigante com ele dormindo em cima. Como é que eu vou acordar ele? Nossa, que pé preto. Que pé preto. Ninguém merece aqui. Ainda dormindo na cama, nem ipa. E esse Cacaxu não acorda. Ah! Né? Vou fazer o jutsu do dedo. Será que ele acorda? Não, ele não acordou. Então já sei como é que eu vou acordar ele. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Até o próximo. E agora peguei a surpresa. O galo. E o travesseiro do Cacaxi. Agora vamos lá. Vai, Cacaxu. Vai, Cacaxu. Vai, Cacaxu. Acorda. 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 Ele não acorda. Agora. Dinossauro, 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 dinossauro. E... Vai lá, Cacaxu. Vai, Cacaxu. Acorda. Acorda, Cacaxu. Acorda, 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 acorda. Acorda, acorda. Tô nem com o bicho. Já sei o que eu vou fazer. E agora que eu pego o Cacaxu. Ah, o infinito. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau